Gata, todo mundo sabe que não se dá doce pra criança antes do almoço. E é verdade, Gabiê, é melhor você não ter dado. Então é o seguinte, tem que devolver, tá? Onde é a Jéssica que não quer deixar, tá bom? Porra, Jéssica, tá vendo o que você fez? Não, então vem cá, abre aqui o computador, hein? Não, o seu computador é feio e você é feia. Olha, a criança é uma coisa do demônio mesmo, né? Você quer um presentinho também, Jéssiquinha? Sabe qual é o presente que eu quero? Botar você dentro de um sedex e mandar pra puta que pariu. Peraí. Pelo amor de Deus. O que é isso? Jéssica, você precisa admitir que a sua prima, Gabi, entende muito de pediatria infantil. Exatamente, é porque assim, criança é igual cachorro, entendeu? Ele respeita quem é maior, quem é do tamanho da criança, ela acha que é filhote. Por exemplo, uma ratazana, se chega uma ratazana aqui, ela não vai ter problema com você, porque ela vai achar que você é filhote dela. Olha aqui, garota, eu vou dar um tapa na tua cara que a tua bochecha vai trocar de endereço. Não, calma, Shibiruba.